E aí galera do Caçador Scute, beleza? Mais um vídeo aqui de novo, mais uma vez E dessa vez eu vou mostrar os filmes do Paul Walker que eu tenho na minha coleção Vou deixar bem claro, na minha coleção Porque eu teve um vídeo atrás aí que eu mostrei um vídeo lá Eu falei, ó, na minha coleção Aí sempre veio um falando, ó, faltou tal filme, faltou tal filme Se eu não mostrei esse tal filme, gente É que eu não tenho na minha coleção Entendeu? É lógico que vai faltar filme aqui, entendeu? Porque eu não tenho todos os filmes, no caso de hoje, desse ator que é o Paul Walker Ah, e sim, quem me pediu pra fazer esse vídeo foi o Raul Sicily Faz muito tempo Ele me pediu pra fazer como comemoração de aniversário dele Mas eu me enrolei também, acho que foi ano passado que ele pediu Mas Raul Sicily, parabéns aí Atrasado ou dependendo da época que eu pôr esse vídeo aqui no ar Adiantado E agora eu vou mostrar pra vocês os meus filmes da minha coleção do Paul Walker Beleza? Como vocês sabem, eu vou mostrar os filmes de ordem cronológica Eu vou começar com esse aqui, que é o Sociedade Secreta Esse filme aqui é dos anos 2000 e é dirigido pelo Rob Cowen Alguma coisa assim Eu vou mostrar aqui os detalhes Eu comprei esse filme aqui, lá na Paco Belo Olha como é que vem, essa aqui é a capa desse filme Aqui a lambida, lambada, lombada Aqui a parte de trás, olha Eu espero que vocês consigam enxergar Porque eu não tô enxergando nada Eita, focado Aí Beleza? E o DVD é assim Beleza? Esse filme aqui, ele fez antes dos Velozes e Furiosos Aí o próximo filme É o Velozes e Furiosos O primeiro Que é de 2001 Todo mundo sabe Mas só que eu tenho esse box aqui Com todos os sete primeiros filmes do Velozes e Furiosos Eu acho que eu já mostrei aqui Eu vou deixar o link aqui Ou aqui sempre estesulado, né Dos cards Mas aqui, olha Tá todos os sete primeiros filmes Que são os sete filmes que ele fez Um, dois O três ele não fez Mas tá aqui no meio Quatro, cinco, seis e o sete O oitavo filme do Velozes e Furiosos Eu comprei depois Tá aqui na minha coleção também E esse box aqui eu já mostrei detalhado No vídeo de Velozes e Furiosos Mas Tá aqui Velozes e Furiosos, beleza? Se quiser ver mais detalhes Vão no outro vídeo Ah, gente Eu não vou mais mostrar os filmes do Velozes e Furiosos Nesse vídeo aqui Porque eu já mostrei o box aqui, beleza? Então eu vou pro próximo aqui Que daqui pra frente São os filmes do Paul Walker Fora do Velozes e Furiosos, beleza? Que eu vou mostrar aqui, ó Esse aqui, ó No rastro da bala Esse filme aqui é de 2006 Vou mostrar a capa pra vocês Ó É de locadora Eu sempre deixo esses adesivos aqui Tem uma história da locadora Ó a lambada E aqui a parte de trás E sim, vem um babaca aí Me xingando aí Que eu não tiro os adesivos Eu não tiro não Mas compensação, ó Vou mostrar pra vocês, ó Aqui tá o filme O filme tá com adesivo Tudo E ó A maioria das locadoras Sempre passa Os negócios aqui, ó Então A maioria dos filmes Não tem nenhum risco Entendeu? Então Se vier xingando, véi Primeiramente Cuida da sua coleção Que eu cuido da minha Entendeu? Ah, e você já tá bloqueado Você sabe quem que é Aqui, ó No rastro da bala É 2006 Beleza Um ótimo filme de ação E O filme tá em bom estado Aí o próximo Filme que eu tenho Enxergando Paul Walker Na minha coleção É isso aqui A morte e a vida de Bob Z Que eu comprei Lá naquelas loucuras Da americana Lá Põe apenas 5 reais Nesse filme aqui Vamos pros detalhes, né? Ó É o Paul Walker O Laurence Tichiborne A vida e morte de Bob Z Ó A lambada E aqui a parte de trás Ó Não sei se vocês estão enxergando Eu sou meio milp Então às vezes fica desfocado Beleza Tô gravando sem óculos Se eu colocar o óculos Eu tô com essa jossa aqui, ó Vocês podem ver o reflexo Da luz aqui Eu não enxergo direito Com a luz aqui Parece que o vidro Acapalha eu enxergar Então eu tirei o óculos Beleza? Já esse aqui É o Ladrões Isso aqui é de 2010 E tem um grande elenco aqui, né? Sim, a capa tá detonada O estouro Tá, mas isso daqui Ou Eu sempre compro, tá gente? Eu troco Vivo trocando As capas de DVD Beleza? Pra quem não sabe Eu tô desempregado Então até eu comprar Outras capas Eu espero acumular um pouquinho, né? Aí eu compro as capas Depois, beleza? Os filmes que eu comprei Sem Sem estojo Eu também Eu compro capa depois Vou na gráfica Manda imprimir a capa Beleza? Aí ó Aqui tá o filme dos ladrões Eu vou mostrar aqui pra vocês Em detalhes Ó Um grande elenco aqui Esse filme eu paguei apenas um real Ó A lombada E aqui a parte de trás E aqui tá O DVD Mas meu Da hora, velho Continuando aqui Esse filme aqui Vive passando direto No SBT Que é O Veículo 19 É um ótimo filme Ele se passa inteiro Dentro de um carro E ó Vou mostrar a capa pra vocês Ó Tá aqui ó O Veículo 19 De Paul Walker Aqui a lombada E a parte de trás Esse filme aqui eu também comprei Lá naquela papelaria Que é a locadora Tá? E aqui tá o DVD Beleza? E o último filme que eu tenho aqui Do Paul Walker É esse daqui ó O Contagem Regressiva Também Esse filme é que eu comprei Lá naquele lote De 200 filmes Por um real cada E vou mostrar aqui Os detalhes da capa Beleza? Ó Tá aqui ó Aqui a lombada E aqui a parte de trás E é assim o DVD Beleza? Bom Esses são os meus filmes Do Paul Walker Que eu tenho na minha coleção Beleza? Eu pretendo ter vários outros filmes dele No caso O Monstro do Armário Eu pretendo ter Eu pretendo ter Os Irmãos e Idiota O Ela é Demais Que eu não sei o motivo Tão um absurdo preço dele Lá no Mercenários Livre O Linha do Tempo Que eu só não comprei Por sei lá Já achei eles Várias oportunidades Mas é um filme Que eu pretendo ter Que tem a direção Do Richard Donner E eu pretendo ter também O Distrito 13 Ou se eu tenho vários aí O 13º Distrito Tem o que é de Pacur Tem o Assalto O 13º Distrito Mas o Distrito 13 É com o Paul Walker Beleza? Ou sei lá O que que tem nesse Distrito 13 Né velho? Que tem vários filmes Que falam sobre Esse Distrito 13 Mas é isso Esses são meus filmes Do Paul Walker Lógico Quando eu comprar mais filmes Do Paul Walker Eu vou mostrar pra vocês Beleza? Se tá gostando do vídeo Deixa seu like Se tá gostando do canal Se inscreva E é isso gente Até uma próxima aí Tá? Falou galera E valeu aí Raul Sicilio Desculpa a demora aí Ha 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 ha